Fala, skatista! Sobre a vaia pro Vincent Milu no Super Crown, se você não viu... É isso aí, foi rápido, o som nem pega direito, mas pra quem tava lá, cara, pra gente que tava lá na frente, isso veio como, meu, uma avalanche, assim, tipo de, meu, gritaria e vaia, tanto que os skatistas que estavam lá na frente viraram e começaram a mandar a galera calar a boca, começaram a, meu, mostrar o dedo no meio pra galera, porque ficaram revoltados. Isso demonstra uma questão muito importante que a gente tem que entender, que é o quê? O skate tá crescendo pra questão olímpica, esportiva, marketing e tudo mais, porém, a nossa cultura, a nossa ideologia, a nossa essência não tá sendo passada pra frente. Emissoras grandes aí tem passado, feito a cobertura dos campeonatos como se fosse um jogo de futebol. O que eu quero basicamente que o pessoal entenda é que num campeonato de skate, todo mundo ali é amigo, é parceiro, tá no rolê junto no dia a dia e, cara, todo mundo ali quer ganhar, só que pelos motivos corretos, que seriam o quê? Ser o seu dia, você andar melhor ou coisa do tipo. Ninguém quer ganhar porque o adversário foi zicado. Ninguém quer ganhar porque o adversário errou. Todo mundo quer que o adversário acerte e ainda assim consiga andar melhor do que o adversário que acertou. Entendeu, galera? Então, é isso que eu penso, é isso que eu acho. E você, acha o quê? Pra quem não me conhece, meu nome é Marcelo Sanzoni e eu sou skatista. Valeu! E aí E aí